Quando ela me viu naquele dia maguentar que ela queria, eu já sabia E eu procurando alguém, igual essa menina E desce junto com os amigos Eię Máquias e Netflix Quando ela me viu naquele dia a maeta que ela queria Eu já sabia Que eu procuro no gang Que eu sou menina e te junto com as amigas Não vai de chão vai, não vai de chão vai, não vai de chão vai Não vai de chão vai, não vai de chão vai, não vai de chão vai Não vai de chão vai, não vai de chão vai, não vai de chão vai Legenda Adriana Zanotto